Bem, uma campanha tomou conta das redes sociais por todo o país com a finalidade de ajudar uma criança que tem menos de um ano de idade e possui uma doença rara. Pedrinho nasceu com uma má formação do intestino e precisa urgentemente de um transplante. Apenas o custo da cirurgia do menino vai de 800 mil a 1 milhão de dólares, o que chega a mais de 2 milhões de reais. E só pode ser feita nos Estados Unidos. Então a mobilização chegou a Nova Friburgo e no domingo um grupo vai estar a partir das 8 horas da manhã na Via Expressa para arrecadar fundos em prol desta campanha. Você pode ajudar com qualquer quantia. Para mais informações sobre o caso do menino Pedrinho, basta acessar o site www.amigosdopedrinho.com.br. Vale a pena abraçar essa causa.